O Espírito do Alto Jardim é o erro da questão, do erro da imensidade. É o erro da questão, do erro da imensidade. Força para levantar o Espírito do Alto Jardim. 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 Está bem! Pachamamita, pachamamita, pachamamita Pachamamita Pachamamita, pachamamita, pachamamita Pachamamita, pachamamita, pachamamita Amém Amém O que é isso? 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 O que é isso?